E aí pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Petrohead E hoje a gente está aqui no Polo TSI 1.0 Turbo Para mostrar para vocês o que é esse carro Stage 2 Esse carro aqui no caso foi feito pelo Strike Brasil E foi colocado remap e downpipe nele Vamos ver quanto de potência ele ganhou Quanto ele ficou melhor nas acelerações E vamos testar o 0 a 100 dele já reprogramado E aí pessoal, já instalado o downpipe inox aqui Todo feito em inox com sódio de primeira Uma coisa que ficou bem legal nesse carro foi o interior dele Mudou bastante E a única coisa que ele poderia vir seria no câmbio manual Mas esse câmbio automático ele já é bem aceitável Aí pessoal, estamos andando aqui com o Polo Agora já Stage 2 com o downpipe feito todo inox E o carro já ficou bem mais esperto Ficou um barulho bem mais legal E a gente está dando uma volta para adaptar o carro Quando você reprograma o carro De primeira, se você passar no dinamômetro Ele não entrega toda a potência Que ele entregaria se você dar uma volta com ele E depois reprogramar Então a gente sempre dá uma volta com o carro Para ele entender o novo mapa E meio que assentar a nova reprogramação E aproveitar que eu estou andando aqui para passar para vocês Como que é esse Polo Como que é o feeling dele e tudo mais Eu gostei muito desse carro O acabamento dele interno é muito bom O banco é bem confortável A pegada do volante em couro Ficou bem legal esse carro E o painel dele sem palavras É muito bonito o painel desse carro O câmbio dele até que é um câmbio rápido Eu esperava menos na verdade Desse câmbio E as passadas de troca de marcha dele Não é aquela passada de marcha que te incomoda É um câmbio relativamente rápido Outra coisa bacana nesse carro É que finalmente dá para desligar o controle de tração Nesses TSI Porque antes o up tinha que fazer aquelas mandinhas e tal E não dava para desligar Esse daqui não Esse daqui você vai na configuração do veículo Na central multimídia dele mesmo E aperte para desligar o controle de tração Uma coisa bem bacana do Volkswagen E o que eles já trazem Desde os carros manuais Lá de 2010 para cá Os pedais deles são bem próximos Mesmo automático Você pega os carros automáticos Geralmente as pedaleiras são mais separadas Esse daqui não É um pedal de freio e acelerador Que são bem próximos do outro E uma coisa bacana É que quando você pisa com ele O câmbio automático dá aquele Estralinho nas trocas de marcha Igual dá nos DSG Uma coisa que ficou um absurdo nesse carro Foram as retomadas dele Você pisa agora nesse carro E ele vai com um bolo que ele não tinha antes De maneira alguma Ficou bem melhor o carro Estou aqui pegando uma estradinha Para ver se a gente dá um KM nele Ver quanto que ele chega Uma coisa desse carro É que como a maioria dos carros O painel dele é mentiroso Ele está na 110 Na verdade o GPS está a 105 Então vamos ver quanto que ele dá de KM aqui no GPS E na retinha Olha como ele vem crescendo O GPS 170 172 E vai indo Mostra de marcha agora Então estamos de quinto 177 178 Vai embora Cara Esses carros Eles não são tão bons de alta Porque a turbina deles é bem pequenininha Mas mesmo assim É o fogo que esse carro tem galera Agora pegar uma descida 190 193 194 Vai dar 200 Facilmente Vou uma reta de novo Olha lá 197 Deu uma congelada agora Na reta Congelou 197 Será que ele limita? Não 196 195 Perdeu um pouquinho na subida 195 O GPS está dando 188 Agora vamos na descida Agora ele cresce Olha lá 190 191 192 Vai dar 200 na descida 200 na descida Aí sim Uma coisa que você sente bastante diferença Desse carro para o up É a potência de frenagem dele Esse carro já tem freio a disco nas 4 E freia muito mais que o up Ele vem segurando E não dá aquela traseirada boba Que o up dá Então ficou um carro bem mais seguro Olha a retomada dele Te dá aquela cutucadinha E troca de marcha E o fôlego continua E dá aquela Aquele assobilzinho De Volkswagen Na troca de marcha Legal Olha o tanto que faz curvas daqui Muito bacana o carro Ficou bem bacana mesmo E freia Olha aqui Olha isso Vou frear forte Olha isso Olha como o carro freia forte Cara Muito bacana O conjunto do carro Ficou bem legal E faltava potência mesmo E ele reprogramado Você já sente Que ele ficou bem mais esperto O controle de tração Entra bem mais Porque ele está mais potente E acaba distracionando E ganhou um fôlego Bem bacana Tanto em baixa Quanto em alta O legal desses carros Já reprogramados É que você sente bem A diferença do pedal Numa saída De pare Em vez de você ter Todo aquele delay E o carro demorar Para responder Não Você pisa E o carro já sai A tocada dele original Você sente que Falta potência Mas agora Com o Stage 2 Ele ficou bem esperto Vieram 150 cavalos De motor Então o carro Ficou bem melhor mesmo E isso Na gasolina Tá galera Porque o cliente Trouxe ele já Com gasolina Podio E a gente Resolveu não zerar o tanque Para passar para o álcool Que viria mais potência Acho que eu morguei Muito a troca de marcha Fez em 9.4 Aí sim 9.4 0 a 100 dele Então É o seguinte Esse carro O declarado dele É de 9.6 Mais no álcool Eu vi a galera Testando aí Com o drag Ele Ele fez 10.7 Na gasolina Então 9.4 Na gasolina É um resultado Muito bom Eu vou ver se eu trago Depois esse carro Para vocês de novo Stage 2 No álcool Para fazer a comparativa Deve baixar no mínimo Um segundo aí Então Estamos falando em 8.4 8.3 Vamos ver Bem legal O carro mesmo Na gasolina Responde muito bem E aqui Estamos na subida E ele está crescendo Olha lá 187 188 Do painel Na real Ele está 182 Na subida 190 Na subida O carro Vem crescendo Bem legal Mesmo com uma turbina Pequena Que é desses DS1.0 Então galera Testei o 0 a 100 Desse carro Algumas vezes E o melhor resultado Que eu tive até agora Foi 9.4 Mas eu esqueci De ligar o booster dele Então agora Vamos desligar o ar-condicionado E vamos ver Quanto que ele faz No mesmo 0 a 100 9.3 Galera E esse foi o melhor tempo Que a gente fez com esse Polo TSI Sem baixada Sem nada Lembrando que ele está na gasolina Então o tempo dele na gasolina original É um 10.7 Então é uma melhora de 1.4 segundos O que é um É uma eternidade Cara Um 0 a 100 de um carro Então vamos ver se a gente consegue pegar esse carro depois No álcool Para fazer um comparativo Que esse aqui na gasolina mesmo Vai ser o melhor tempo A gente conseguiu 8.4 Mas esse daí é na descida Então Você tem sempre que pegar Os parâmetros Na reta Se for uma descida Não vale Não conta Então Muitos aí falam Ah Meu carro faz 6.0 Mas cara Tá onde? Tá numa subir Tá numa descer Tá num plano Então Esse daqui O drag É um É um aplicativo Que ele mede O grau de inclinação Se ele for mais do que um grau Ele não vale A puxada Então vocês podem confiar Esse daqui É o tempo real Desse carro 9.37 É o melhor tempo Que ele fez Na gasolina No álcool Com certeza Vai ser melhor Mas na gasolina Esse é o tempo dele Medido pelo drag Então é isso aí galera O que vocês acharam do vídeo Não deixem se inscrever no canal Deixar aquele like pra gente E deixa aí no comentário Pra Strike Brasil saber Qual carro Stage 2 Vocês querem ver no nosso canal Querem ver um 0 a 100 De qual carro Fala aí